Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Cairnacell trazendo mais um tutorial pra vocês Galera, dessa vez aqui é o seguinte Esse K40s, ele tá da seguinte maneira Vamos lá, vou tá colocando aqui assim o aparelho E se eu vir aqui na parte do Youtube Se eu tentar botar uma música pra sair Galera, a música não sai de jeito nenhum Então, de início a gente já pensaria o que? Ah, o alto-falante deu problema Mas não pessoal, não se enganem Vamos lá Eu vou entrar aqui em um vídeo Observem que o vídeo não sai o som Tô aqui colocando no volume máximo Deixa eu até pausar aqui minha música, baixar mais um pouco Aqui tá o volume máximo E aqui não me dá som de maneira alguma Então o que acontece? Nem sempre pessoal, pode ser o alto-falante Uma dica pra vocês aí A gente vai fazer aqui passo a passo, tá bom? Do que isso daqui pode chegar e resolver No caso aí você vai ter várias opções Pra resolver esse probleminha Lembrando que não precisa só ser esse LG K40s Pra dar esse problema Pode ser Samsung, Motorola, LG Vários modelos aí Então eu creio que alguma dica dessas que eu vou passar pra vocês Vai estar ajudando cada um de vocês Beleza? Então a primeira dica aqui é a seguinte O que vocês vão fazer? Se você tiver um fone de ouvido aí em sua casa Você pega um fone de ouvido aqui Qualquer um Vem aqui ó Coloca o fone de ouvido também E vai fazer isso daqui pessoal Vai dar umas giradinhas aqui dentro ó Dessa maneira Perfeito Fiz isso Vou desconectar o fone de ouvido Aqui vou fechar E observe que aqui pra mim Não resolveu né Então É uma coisa que é assim Eu vou estar colocando de novo Vamos lá E vamos girar E vamos observando lá em cima pessoal Na parte do fone de ouvido ó Vamos dar uma giradinha aqui ó Pra cima, pra baixo Vamos lá Ó Não me resolveu Show Quase Quase que sai né Mas não saiu Então beleza Até bom ali não sair Se você fazer isso aqui E não conseguir resolver Beleza Vamos partir aqui pra o próximo tutorial né É O que vocês vão fazer aqui? Se você tiver aí álcool isopropílico né Pega álcool isopropílico Molha a escovinha Passa aqui várias vezes tá bem E vai limpando E depois vai inserindo o fone de ouvido novamente E vai colocando né Fazendo uma limpeza Ah Não resolvi ainda Vocês podem vir aqui na Play Store E temos aqui esse seguinte aplicativo pessoal Ó O nome dele é Lace Audio Sweeter No caso a gente vai estar clicando aqui pra instalar E assim galera O correto mesmo é resolver o problema né De uma forma assim abrindo Mas se você não tiver aí opções né Se você não tiver aí com uma assistência por perto de confiança Você pode fazer esses procedimentos aqui você mesmo Ó Vamos aqui em É né Abriu o aplicativo no caso né Vamos estar abrindo aqui E observem que lá tá o fone de ouvido pra mim Correto O que é que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou vir aqui no nome Red Phones Ó Lá permanece saindo o fone de ouvido né Mas quando eu apertar aqui no nome pessoal Speaks Ele tem que sair Aquela opção Vamos ver Observem que Saiu Show de bola Então aqui já resolvemos esse problema O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou voltar E vou lá no YouTube agora Vamos lá E vou mostrar pra vocês ó Deixa eu botar aqui Música sem os direitos autorais né Já dá até pra ouvir o som do teclado aí do aparelho funcionando Então ali já conseguimos resolver provisoriamente né Ó Vamos lá Observem aqui Saindo perfeito né Ó Vou aumentar pessoal O som saindo normal Então aqui né Já foi uma solução aí Sem precisar abrir o aparelho Show Vamos lá E o que acontece aqui pessoal? Se eu pegar agora E vir no nome Red Phones Ele vai me dar a opção do fone de ouvido né Então aqui seria o que? Se você chegar aqui e colocar o fone Não seria mais de forma automática Seria de forma manual Ah eu quero usar o alto-falante Você vem aqui no Speaks Ele vai sair a opção lá Vai ficar saindo o som no alto-falante E aqui no auricular normal né Caso o seu seja estéreo Ah eu quero usar um fone de ouvido Era só botar o fone de ouvido E vir no nome Red Phones Show Mas aqui no caso a gente não vai fazer isso pessoal Vou fazer o que? Eu vou estar desinstalando esse aplicativo aqui tá bem Eu vou remover ele E vamos dar uma solução assim Realmente definitiva né Praticamente Eu vou estar abrindo ele E vamos estar fazendo uma limpeza aí Na parte do fone de ouvido Que talvez seja algum resíduo de sujeira né Algum grão de areia Ou alguma oxidação Que gera esse pequeno probleminha aí Então vamos estar desligando aqui o aparelho E vamos estar iniciando o procedimento de abertura Vou pausar aqui um pouco Assim que eu abrir o aparelho né Pra adiantar um pouco do vídeo aí Pra não ficar com muita enrolação Vocês vão vendo aí Beleza Pronto galera Aparece o aparelho aqui aberto Tá aqui na nossa bancada O que é que vamos estar fazendo aqui De início Quero mostrar pra vocês né Acabei ligando aí o aparelho Vamos aqui tentar ligar ele Vamos lá Acabei ligando aqui o aparelho né Pra mostrar que realmente tá Com um defeito ainda né Ele fica lá com o fone de ouvido conectado Então vamos agora partir pra solução né De forma aí Praticamente definitiva Só se por acaso né O cliente acabar oxidando aqui Às vezes lá na cintura né Pode gerar oxidação aqui na entrada do fone E acabar dando esse mau contato né Como se tivesse com o fone conectado Removemos aqui Primeiramente aí bateria E vamos estar fazendo aqui a limpeza agora Na parte do Na parte da entrada do fone Então vamos lá Estou mudando aqui a posição da câmera Pra ficar bem mais legal pra mim Fazer o serviço Show aí dá pra vocês verem né Então vamos estar aqui removendo A nossa placa do lugar Vamos aqui fazer a remoção dela Com cuidado Tomar cuidado pessoal Esses K40S na hora de levantar Tem que ir com as travas né Nas partes laterais Pra vocês acabarem não danificando Então tá aqui o nosso aparelho Nossa placa aqui em mão já E justamente pessoal A gente vai estar fazendo a limpeza né Na parte do fone de ouvido Tá bem Vamos estar fazendo uma limpeza aqui Vamos ver como é que está esse aparelho né Se tem alguma marca de oxidação Alguma coisa assim Que está gerando esse problema do fone aí Vamos ver aqui essas partezinhas né Essas variaçõezinhas aqui E justamente aqui galera ó Nessa parte da entrada aqui Do nosso fone de ouvido Temos aqui uma parte né Essa parte preta aqui A gente vai estar fazendo a remoção dela Vamos lá Vamos fazer a remoção dessa partezinha E já achei aqui né Possivelmente um dos problemas Que esse aparelho está causando Vamos aqui partir pra um microscópio Pra vocês entenderem né O que era que estava causando esse defeito aí Vamos lá Vamos aqui Deixa eu estar colocando aqui certinho né Aqui no microscópio Pra vocês entenderem De forma bem melhor Aonde é que eu quero chegar Show Observem aí pessoal Qual é o detalhe né Tá aqui ó A entrada do fone de ouvido Aqui possivelmente na câmera mostrando Vocês não iam conseguir ver esse detalhe muito bem não né Mas já no microscópio é diferente Observem aí Essa parte desverdeada aqui pessoal Possivelmente foi alguma oxidação né Que veio a corroer Essa partezinha E ficar gerando esse probleminha aí Da entrada do fone de ouvido Tá bem Então o que é que eu vou estar fazendo aí Deixa eu tentar posicionar aqui a câmera Eu vou estar fazendo uma limpeza né Eu vou passar aqui só a pinça né Só pra vocês verem ó O tanto de oxidaçãozinha Que tem gerado aí ó Chega ó Bastante mesmo hein Dá pra vocês verem aí Então eu vou estar dando uma geral aí Nesse aparelho Vou estar fazendo uma limpeza aí Total né Nessa parte Nessa parte da entrada aqui E vou estar utilizando álcool Soapropílico Escovinha Essas escovinhas aqui ó Vou estar utilizando ela E assim que eu limpar Volto já Pra gente ver como é que vai ficar Galera mostrando aqui só um pouquinho né Fazendo aqui a remoção Pra ouvido também não ficar longo demais Mas Só pra vocês terem a noção Do tanto de oxidação Que tem nesse aparelho ó Oxidação bastante pessoal Nessa parte da entrada né Que assim é uma parte que fica bem exposta Na entrada do fone de vidro aí Uma parte bem aberta Então assim se a pessoa usar na cintura Ou às vezes pegar com mão molhada A facilidade de entrar água aí é bastante né Então ó Tá aqui né Possivelmente aquele problema lá Da entrada do fone de vidro Foi devido a toda essa oxidação né Essas crostas aí Achadas nesse aparelho ó O pior que tem bastante mesmo E fica assim Num lugar bem escondido né A gente nem consegue tá Vendo ali A gente tem que tirar aquela parte ali A parte preta que eu removi naquele momento Pra conseguirmos ter acesso né A essa parte aqui Então ó Fazendo aí a limpeza Tá bastante sujinho mesmo aí Essa entrada Tá vendo aí A limpeza Então só queria mostrar essa parte aí Tá bem Vou tá continuando aqui fazendo toda a limpeza Porque senão vai ficar um vídeo bem longo Mas mostrando pra vocês aí mesmo Onde é que tava essa oxidação toda Beleza Pronto pessoal Fizemos aí toda a limpeza né Da parte da entrada do fone Então Vou mostrar pra vocês aqui um pouco No microscópio né Como é que a gente fez essa limpeza aí E ficou bem limpo mesmo galera Bem limpo mesmo A parte aí Porque com o microscópio né A gente vai olhando ali Parte por parte Então a gente vai tentando Deixar o máximo Limpo né Então vou mostrar pra vocês aqui Que aquela parte Onde tava bem oxidada Ela já tá bem limpinha já né A vista que tava Deixa eu tá focando aqui O microscópio pra vocês Observarem legal Ó pessoal Visto que tava né Tá bem melhor Tem algumas partes aqui Que a gente não consegue remover 100% né Porque já grudou bem na peça mesmo Mas fiz aqui essa limpeza Vou dar um outro acabamento aqui Pra ficar bem mais limpo ainda Tá bom Mas concluímos aí Aquela parte bem mais grossa Que tava atrapalhando aí né É A parte do fone de ouvido aí Tava só querendo sair Como se fosse no fone Então vamos montar o aparelho E vamos ver se resolvemos aí O nosso problema né Agora vamos fazer Toda a montagem aqui certinho E voltamos já Pronto galera Então o serviço aí realizado Limpeza feita Vamos agora tá testando o aparelho Pessoal Não vou nem testar agora né Vou fechar aqui logo Tá bem Vamos tá colocando aqui A biometria logo Depois de uma limpeza Dessa daí pessoal É Como a gente viu Tá bem oxidado mesmo Aquele setor né Da entrada do fone Certamente vai ser Esse daí A solução do nosso problema Mas Vamos aí testar né E realmente tirar a conclusão Se essa entrada do fone de ouvido Já parou de sair né Quando a gente abriu Já tava com esse problema né Então quando a gente ligar Possivelmente não é pra aquela entrada Tá mais Então a limpeza já tem que ter resolvido Se por acaso não resolveu Mas fez uma limpeza aí grande né A gente poderia fazer a substituição Da nossa entrada do fone também Tá bom Mas aí seria já um último caso né Depois da limpeza Ó aqui como já saiu o som Já é um bom sinal Quer dizer que a entrada do fone de ouvido Já não tá mais Como se tivesse com o fone né Então show Já é um bom sinal Mas vamos esperar ligar Pra gente ver aí realmente né Vamos tirar essa dúvida aí O aparelho aqui já ligou pra gente Vamos olhar aqui Vamos tá colocando aqui a senha Observem que já deu aquele bipzinho né Já é um bom sinal também E lá em cima não vemos nenhuma Nenhuma parte de fone conectado né Agora sim eu vou tá conectando o fone Vamos ver se o fone né Tá reconhecendo normal Vamos ver aqui Ó coloquei o fone Show Tá lá a marquinha do fone Agora quando eu remover pessoal A marca do fone tem que sair Tá bom Vamos ver aqui Vamos ver se vai ter algum atraso Alguma coisa do tipo Ó aqui já tirei né Na mesma hora que eu tirei já Ó saiu Vamos tá inserindo aqui novamente Apareceu Normal né Agora vamos tirar Saiu Então aqui já é um bom sinal Que talvez né A solução realmente foi esse procedimento Que a gente fez Então galera Se te ajudei Peço que você deixe aquele like Comenta Se inscreve Se você tiver alguma opinião aí também Pode tá comentando Tá bem Mas tentei mostrar pra vocês aí né Uma forma de resolver esse probleminha Valeu galera Um abraço do Caio Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti